Ai, que saudade que eu tenho Sob o luar do sertão Das noites estão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saldo do sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites estão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Das noites estão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Sob o luar do sertão Eita, saldo do sertão Eita, saldo do sertão Eita, saldo do sertão Eita, saldo do sertão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.